São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. Ó Senhor, que a nossa oração suba a vós como incenso, colocado aos pés da Imaculada Virgem Maria, e sob o patrocínio dela, seja levada a vós, pelas mãos dos santos anjos. Amém.